A Câmara de Vereadores de Montenegro foi convocada pelo Executivo para analisar sete projetos na noite de 23 de janeiro. Na sessão extraordinária, seis projetos foram aprovados por unanimidade. O mais esperado, porém, foi retirado da pauta pelo próprio Executivo, conforme nota a lida pelo secretário da Mesa-Diretora, José Alfredo Chimides. Oficio 55 de 2012, assunto de evolução do projeto de lei 2 de 2012. Senhor Presidente, desde vista a razão e de ordem administrativa, solicita a evolução do projeto de lei 2 de 2012, em cuia ação de aniversário de 2012, autoriza o Executivo Municipal a abrir o prédio especial no valor de R$ 750.000,00, encaminhado a partir do ofício 39-2012-GT. Esclareço que a solicitação de resolução do projeto de lei, supra-se da dependência da alteração dos valores, adequando-os para a sua apreciação por esse legislativo. Solicita que seja o projeto dedicado a lei 2 de 2012. O vice-prefeito Marcos Griebler explicou por que a Prefeitura retirou esse projeto. Esse aspecto também não me preocupa, porque eu vi ainda o lei dos vereadores, no sentido, a ideia, quando me passaram, de aprovar o projeto. Foi um pequeno equívoco de valores. Na verdade, nós pedimos uns R$ 750.000,00 e veio R$ 520,00,00 e no projeto ficou R$ 750,00,00. Até R$ 750,00,00. Eles entenderam de retificar isso e se pediram para retificar, porque eu entendo que, efetivamente, como está, pediram também para colocar a questão rural, que é de amplitude para a nossa zona rural, e também que todos os que estão no projeto, que todos os problemas de acessibilidade, todos os dependentes, que fossem, claro, no período escolar, fossem receber esse serviço. Nós vamos modificar e vamos mudar até sexta-feira, enviar para a Câmara, foi a nossa promessa. O projeto vai voltar agora com R$ 520,00,00,00? R$ 520,00,00. Então, em vez de quatro ônibus, nós vamos comprar apenas três. Todos eles adaptados para cadeirantes, o que é uma novidade que nós não temos. Temos uma pequena caminhonete, mas que não dá conta de todo o serviço. Então, os três ônibus vão vir com esse equipamento, com os cadeirantes, e acredito que vai mudar a nossa relação em razão da questão do ônibus. Para o Grupo Progresso de Comunicação, J.B. Cardoso.